Música Nossos trabalhos, eu vou utilizar uma agulha 4.0, meu fio número 8 na cor crua. Eu inicio com 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Fiz 5 correntinhas, volto na primeira, faço um ponto baixíssimo e agora eu subo 3 correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Agora eu coloco um ponto alto aqui dentro e outro ponto alto aqui dentro, formando um grupinho de 3 pontos altos. Formei meu grupinho de 3 pontos altos, agora eu faço 2 correntinhas, 2 não, 3 correntinhas, faço mais outro grupinho de 3 pontos altos. Ao todo, nós vamos fazer 4 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 3 correntinhas. Então, vamos fazer nossos grupinhos aqui e eu já volto. Então, eu estou encerrando aqui, ó, fiz o grupinho de 3 pontos altos, 4 grupinhos, 1, 2, 3, 4, conforme eu falei pra vocês. E 3 correntinhas de separação entre um grupinho e outro, ficando assim nossa primeira carreira. Agora, eu conto de baixo pra cima, 1, 2, na terceira correntinha, de baixo pra cima, eu fecho com um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, eu ando aqui com um ponto baixíssimo, aqui pra dentro com um ponto baixíssimo. Gente, em cada espaço dessas 3 correntinhas, nós vamos fazer um ponto leque. Então, ao todo, nós vamos fazer 4 pontos leques. Então, é só fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Ficando assim, nosso primeiro ponto leque. Ok? Então, nós vamos fazer mais 4, ou mais 3 com esse 4, tá? Vamos fazer por toda essa volta. Eu faço 2 correntinhas de separação e aqui eu ponho o meu ponto leque. Vamos fazer por toda essa segunda carreira e eu já volto com ela pronta. Olha só, fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos leques. E entre um ponto leque e outro, 2 correntinhas de separação. Estou finalizando agora, conto de baixo pra cima, 1, 2, na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Vem aqui, corto o meu fio, porque agora a gente vai usar o fio na cor rosa bebê. Mas vocês podem usar o fio na cor rosa bebê, tá? Galera, restinhos aí de barbantes, dá pra fazer essa bolsinha aí na tonalidade que vocês quiserem. Aqui neste ponto leque, eu vou amarrar o meu fio na cor rosa bebê número 8. E agora, a gente vai fazer aquele tradicional. Aonde é ponto leque, eu vou fazer ponto leque e aonde tem as duas correntinhas, eu vou fazer o grupinho de três pontos altos. Então, aqui eu faço meu ponto leque, subo as três correntinhas. Uma, duas, três, deixa eu arrumar aqui. Fiz três correntinhas e agora eu coloco ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. Duas correntinhas de separação. Entre os pontos, entre o ponto leque aqui, ó, né? Que é, faço três pontos altos pra um lado, duas correntinhas, três pontos altos pro outro. Formando o nosso ponto leque. Formando o nosso ponto leque, agora eu faço uma correntinha de separação e eu venho pra cá fazendo o nosso grupinho de três pontos altos. É o nosso square tradicional, tá, galera? Então, vamos fazer aqui, conforme eu ensinei pra vocês. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Dá pausa. Eu vou fazer o meu aqui e eu já volto. Galera, estou terminando aqui, faço um ponto correntinha, venho aqui, conto de baixo pra cima e faço um ponto baixíssimo. Eu mato meu fio ficando assim. Mais uma carreira concluída. Agora, eu vou pegar meu fio na cor magenta, número oito, e vou fazer a última carreira aí do nosso quadradinho. Posso amarrar aqui qualquer extremidade dessa. Vou amarrar aqui nesse... Amarrar aqui nesse... Nessa ponta aqui. E aí, eu subo três correntinhas e a sequência é aquela que vocês, a maioria do pessoal já sabe, né? Fazer esse quadradinho, mas pra quem tá iniciando, não é difícil. Subir três correntinhas, faço um ponto alto, mais outro ponto alto. Formando três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Que é o nosso ponto leque, dentro do ponto leque da carreira anterior. E agora, galera, eu vou diminuir, tá? Eu não vou colocar... Não vou colocar correntinha nenhuma de separação. E eu vou aqui para o meu próximo espaço de correntinhas, trabalhando meu grupinho de três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Dou a laçada, vou para o próximo intervalo e trabalho três pontos altos. Vai ficando assim a lateral do nosso quadradinho. As outras laterais são a mesma coisa. Então, vai ficar assim, ó. Aí, eu pulo pra cá pro meu ponto leque, fazendo ponto leque. O que acontece, galera? Acontece que vai ficar mais fechadinho o nosso quadradinho. Porque eu não coloquei correntinha nenhuma de separação. Esse é o fio oito, tá, galera? Quem for fazer com o fio seis, pode fazer mais carreira, se quiser a bolsa maior. Então, vai ficar assim, ó. Ponto leque, grupinho de três pontos altos, grupinho de três pontos altos e o ponto leque. Grupinho de três pontos altos, grupinho de três pontos altos, ponto leque. Assim, nós vamos fazer por toda essa carreira. Eu vou fazer a minha aqui e eu já volto. Pessoal, eu tô terminando aqui o nosso quadradinho. Aqui, eu conto uma, duas na terceira correntinha. Eu fecho com ponto baixíssimo e arremato o nosso fio. O que acontece? Tá pronto esse quadradinho. Eu vou fazer mais dois, porque a nossa bolsinha é feita em três quadradinhos, tá? Então, aqui, terminei o primeiro, eu vou fazer mais dois. Vou fazer os dois e eu já volto mostrando pra vocês como ficou e pra gente emendar a nossa bolsinha. Agora, já fiz um, dois, três quadradinhos. Agora, a gente vai emendar no ponto baixíssimo esses três quadradinhos. A gente só vai emendar aqui e aqui. Vamos fazer essa fileira aqui. Deixa eu pegar aqui o garbante na cor magenta pra gente poder emendar. É bem facinho, tá, galera? Não tem segredo. Então, eu vou pegar aqui a ponta da frente com a ponta de trás e emendar no ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é assim, ó. Aí, pego a ponta da frente com a ponta de trás. Ponto baixíssimo. Ó, ponta da frente com a ponta de trás. Ponto baixíssimo. Deixa eu ver, deixa eu, ó, vou mais aqui. Ponta da frente com a de trás. Tem que ficar bem alinhado, tá, gente? Ponto baixíssimo. Da frente com a de trás, ponto baixíssimo. Da frente com a de trás, ponto baixíssimo. E aqui eu tô emendando pelo lado avesso e avesso, tá, gente? Vou fazer isso até chegar aqui. Aí, vai ficar desse jeito. Olha como fica bem bonitinho, bem fechadinho a nossa bolsa. Vou fazer isso até aqui e aí eu venho fazendo o mesmo processo nesse daqui. Eu já vou emendar os três, que é pra adiantar um pouquinho, pro vídeo não ficar muito comprido. E eu já mostro pra vocês como ficou nossa emenda. Galera, emenda pronta. Olha só, aqui pelo avesso. Olha como ficou bonitinha a nossa emenda, ó. Tá? E aqui, esse outro lado todo pelo lado avesso. Aqui é o avesso, aqui é o direito. Ficando assim, ok? Agora, a gente vai fechar a nossa bolsinha. Gente, pra fechar é muito fácil. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar um celular, tá, galera? Deixa eu esconder a marca aqui pra não fazer propaganda da marca do celular. Vou pegar um celular, ó, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou emendar as laterais até aqui, ó. Porque aí dá certinho o espaço de um celular. Se ela for um pouco maior que esse, ainda até cabe, viu? Então, eu vou deixar uma, duas, três. Até eu vou me alinhar por aqui, ó. Pra poder emendar a bolsinha até essa parte aqui, deixa eu ver. Até essa parte aqui, ó. Vou amarrar aqui o barbante pra gente não se perder, né? Vamos amarrar aqui o barbantinho. Só pra gente saber onde é que a gente vai fazer. A gente pode emendar num ponto picô, a gente pode fazer o que a gente, como a gente quiser, viu? Eu vou fazer num ponto picô, que é o mais facinho. Por quê? Porque vocês que vão fazer essas bolsinhas pra vender, quanto mais simples, mais fácil for o meu ensinar... Mas vocês vão ter possibilidade, vai ficar gastando menos barbante, vai ser mais rápido. Mas possibilidades vocês têm de fazer várias, várias cores pra fazer pra vender. Então, eu tô optando por ensinar uma coisa, assim, bem simples e básica pra vocês poderem fazer várias, fazerem rapidinho e poder fazer pra vender. Olha, eu vou colocar aqui, que é a minha demarcação, ó. Vai dar certinho, ó. Então, eu tenho que começar a emendar de onde eu amarrei o meu barbante aqui, ó. Só pra eu saber. Então, eu posso pegar aqui. Vamos ver. Vamos fazer na cor crua. É, vamos fazer na cor crua. Deixa eu ver se eu tenho bastante do rosa. Não, eu tenho bastante do rosa. Vamos fazer no rosa aqui. Rosa bebê. Que aí dá destaque, né? Então, é isso. Vamos começar daqui, pra gente não ficar perdido, né? Vamos amarrar esse barbante rosa. Vamos começar o acabamento da nossa bolsinha. Então, eu faço uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, faço um ponto baixo, formando o nosso picô. Aí, eu venho aqui e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, faço um ponto baixo, formando o meu picô. Vem aqui, prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Picô. Venho aqui, ponto baixo. Vai ficando assim. Olha que gracinha que tá ficando. Né? Vocês poderiam ter feito ao contrário, né? Pra poder ficar. Não tem problema não, fica assim mesmo, né? O ponto picô fica, ó. Mas não dá diferença, não. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo. Vem pra cá. Gente, não aperta muito o ponto picô, tá? Pra poder dar certo aqui, pra vocês fazerem. Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, tá? Uma, duas, três correntinhas. Volto. Picô. Ó, cheguei no barbante. Eu vou soltar aqui. E aqui, ó. Eu vou pegar a parte da frente com a parte de trás. E fechar com um ponto baixo. Por quê, galera? Porque aí não vai ficar aberta as laterais, né? Vai ficar fechadinha a nossa bolsa. Então, eu já fiz o contorno do ponto picô aqui todo na nossa abinha. E agora, eu vou fazer por toda essa lateral aqui embaixo, aqui. Até chegar aqui. Vou fazer o meu. Eu já volto mostrando pra vocês como ficou. Pessoal, eu estou terminando aqui. Termino com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. E arrematar. Vou arrematar aqui e eu já venho. Pessoal, olha só como ficou lindinha a nossa bolsa. Agora, a gente vai fazer as alças, né? Aqui cabe o nosso celular. E aqui também eu vou ter que colocar um botãozinho. Vou colocar um botão aqui e eu já venho. Eu estou em falta aqui de botão, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Como eu moro aqui na praia e eu tenho muitas dessas conchinhas, eu vou colocar uma conchinha pra ficar bem artesanal a minha bolsinha. Mas vocês que têm opção aí de lojinha perto da casa de vocês, comprem botões, tá? Botão, às vezes, é 50 centavos. Dependendo do botão que vocês escolherem, tem um botão de 40 centavos. É bem baratinho um botão, viu? É que eu faço tantas coisas e agora eu fui ver e eu não tenho. Mas, enfim, se for o botão, é só vocês costurarem. Deixa esses dois espaços. Eu vou amarrar o meu botão aqui. Puxei aqui, ó. E agora... Puxo essas outras duas pontas pra cá também. E aí, ó. Eu passo aqui... Por dentro... E amarro. Amarra bem direitinho, que aí vai dar pra passar aqui por dentro. Deixa eu dar mais outro nozinho aqui. Pronto. Então, amarrei aqui a nossa... Nosso botão improvisado de conchinha. Vamos colocar aqui pra ver se entra. Aí entra. Aqui, ó. Só. Pronto. Olha que bonitinho. Agora vamos fazer a alça, né? Fazer a alça. Então, aqui dentro... Então, já amarrei o meu fio, ó. Ficando assim. Agora, eu faço... Uma correntinha. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Posso fazer até um metro e dez, tá? Nove, dez, onze, doze, treze. Vamos fazer nas correntinhas. Galera, eu fiz 120 correntinhas aqui. Na minha. Aí, eu venho com o outro. O mosquitão. Arremato meu fio. Eu vou cortar essas sobrinhas. Embutir esse... Pra não ficar aparecendo. E assim, olha aí, ó. Tá? Aí, eu vou pregar na minha bolsa. Deixa eu arrematar aqui os fronsos. Gente, aí eu pego a minha bolsinha. Prendo de um lado. Olha lá. Tem um fichizinho. É só a gente... É só a gente... Engaixar aqui. Engaixar desse outro lado aqui. Pronto. E tá pronta a nossa bolsinha. Olha assim, gente. Que graça que ficou. Né? Bem facinha de fazer. Gasta pouco material. Gente, em média aí... Dá pra vender... Depende da região que você mora. Dá pra vender entre... É... Vinte a vinte e cinco reais. A partir de vinte e cinco reais. Uma bolsinha como essa. Porque, olha, gente. Quem compra uma bolsa como essa... Ela nunca se acaba. Porque o crochê, ele é um trabalho que dura muito. Então, a gente tem que ir também valorizar. Depende da região que vocês moram. Mas, a partir de vinte e cinco reais. Dá pra cobrar numa bolsa dessa. Porque faz rápido também. Gasta pouco barbante. O custo dela é bem baixo. E também a gente não... É... Compensa cobrar valores tão altos pelas peças. Porque assim não vende. Fica encalhada. E também... Também a gente não pode cobrar tão barato. Porque aí não tá valorizando. E a gente não tá tirando lucro nenhum. Então, a gente tem que ter uma média. Depende de quanto vocês pagam o barbante. Depende de quanto tempo vocês vão gastar. O lugar que vocês moram. Tudo isso influencia. Então, muitas vezes, a pessoa pergunta pra mim. Qual o valor, Nubê? Estimado. Geralmente, eu não gosto de estar falando. Porque, como eu falei. Existe essa variação de lugar para lugar. De preços de barbante. Então, vocês têm que ter uma base. Eu coloco esse valor de base. A partir de vinte e cinco reais. Mas aí, vocês vão ver o custo pra fazer essa bolsa. O tempo que vocês gastaram. Tudo. E aí, vocês podem cobrar a partir desse valor pra cima. Tá certo, amores? É isso. Olha só como ficou. Aqui já cabe o nosso celular dentro. Uma bolsinha porta-celular super básica. Olha só. Que legal, ó. Aqui eu fecho com o meu botãozinho. Tanto eu posso fechar aqui, como eu posso fechar aqui. Pra ela ficar mais... Fechada aqui. Nesse sentido, ó. E é isso, galera. Quem gostou do vídeo de hoje, a nossa bolsinha porta-celular. Dá joinha no canal. Não se esquece de se inscrever. Quem não se inscreveu ainda. É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Amo vocês. Obrigada. Obrigada.